E aí, tudo bem? Aqui é Maurício, seja muito bem-vindo a esse vídeo seguinte. Hoje nós vamos falar sobre insegurança, sua insegurança na hora de gravar vídeo. Será que tem medo por trás disso? Ou será que é falta de conhecimento? Falta de experiência? Vamos lá! Cara, essa semana eu fiz uma dinâmica que foi a seguinte. Eu coloquei lá no Instagram da Ozzy uma pergunta para que as pessoas comentassem sobre quais as principais inseguranças na hora de fazer um vídeo. E eu sei, existem muitas inseguranças. Só que ao longo desses anos, conhecendo muita gente no universo do vídeo, nossos alunos, amigos, seguidores, eu fui percebendo que essas inseguranças se repetem, se repetem, se repetem. É normal, porque no fim das contas tem sempre gente começando, tem sempre gente se desenvolvendo, tem sempre gente desenvolvendo outras inseguranças. E eu tenho a oportunidade de estar por perto dessas pessoas e tenho aprendido cada vez mais com essas pessoas. E visto que é muito fácil a gente soltar essas inseguranças, deixar isso de lado e chegar onde a gente quer com a qualidade dos nossos vídeos. Então eu coloquei essa enquete lá e resolvi que ao invés de eu responder no Instagram, eu ia gravar um vídeo para o YouTube e Facebook, que você está vendo agora, comentando um pouco, tentar de bate pronto, filtrar um pouco dessas inseguranças para você perceber que muito disso está dentro da sua cabeça. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, meu celular. E a primeira insegurança aqui é que o vídeo fique muito monótono. Monótono. Como fazer para que um vídeo não fique monótono? Cara, é você que pauta a dinâmica do seu vídeo. Primeira coisa, quer um vídeo mais dinâmico? Tente fazê-lo mais rápido. Esse é um desafio para você. Às vezes você acha assim, nossa, que o vídeo tem que ser longo. Não necessariamente o vídeo precisa ser longo. Ele pode contar muito num curto espaço de tempo. E isso tira essa tal monotonia que você está colocando. Uma outra maneira é você conseguir ilustrar ao máximo esse vídeo. Trazer imagens de coberturas interessantes, imagens que situem o que você está fazendo. Tudo isso vai trazendo dinâmica. Fora isso, músicas, animações, pequenos efeitos. Por que não? Tudo isso pode ajudar para tirar esse Q de monotonia do seu vídeo. Sempre fico na dúvida em qual foco usar. O foco que você tem que usar é o foco em foco. Grava no olho e vai nele. Pode ser que você esteja falando aí sobre foco automático, foco manual. Cara, isso depende muito, tá? Eu, particularmente, eu uso muito foco automático quando eu estou me filmando. Como nesse momento aqui, que eu não posso pegar e ficar tentando passar o foco. Ou quando eu estou filmando alguém em movimento, principalmente. Principalmente se eu estiver usando um gimbal, foco automático, né? Com confiança, lógico, você tem que conhecer também as limitações da sua câmera. Para você tirar um bom resultado disso. Nessas duas situações, eu gosto muito de trabalhar com foco automático. Quando eu não gosto muito de trabalhar com foco automático, eu vou ser sincero com você. Quando eu estou fazendo, por exemplo, uma entrevista com uma pessoa e eu estou usando uma lente, sei lá, 1.8. Que eu nem uso muito em 1.8, mas sei lá, 2.5. E aí, nesse caso, muitas vezes, eu fico com medo do foco automático. Por quê? Às vezes a pessoa se mexe um pouquinho, sabe? Só se ajusta um pouco e o foco vai e se perde e pode ir embora. Se eu estiver operando a câmera, muitas vezes eu prefiro que a pessoa, se ela se mexer, ela saia um pouco e volte para o foco. E se necessário, faça um ajuste fino. Do que o foco da câmera ficar tentando procurar e achar ali aquele foco. Dependendo da sua lente, por exemplo, uma 50mm da Canon 1.8, que é uma lente que eu adoro. Ela é muito legal. Só que na hora que você vai passar um foco mais crítico nela, Às vezes, no foco automático, ela se perde um pouco e, às vezes, isso faz perder o seu take, no fim das contas. Então, eu prefiro que você, nesse caso, use foco manual e não muito super aberto, 1.8. De preferência, 2.5 já fica interessante ali, tendo uma boa distância também de fundo para ter um desfoque bonito no fundo. A próxima. Não saber realizar o que o cliente deseja com o equipamento que eu tenho. Essa é uma insegurança completamente normal, mas o que você tem que entender é o seguinte. Você tem que entender o equipamento que você tem e você consegue dominar a produção no sentido de você desenhar o que vai ser realizado. Às vezes, o cliente vem cheio de ideias, mas, normalmente, são só ideias. Na grande maioria das vezes, se você conseguir se posicionar e construir a produção, você consegue transformar essa produção para que ela funcione para você também, nas suas condições. E aí, você vai desenhar essa produção para você conseguir extrair o melhor que você tem com o que você tem. Você tem a possibilidade de desenhar a sua produção junto com o cliente e de acordo com os equipamentos que você tem. E outra, seja claro, seja honesto. Não adianta falar o seguinte, cara, eu uso aqui uma Canon T3i e aí o cliente fala o seguinte, eu quero filmar tudo à luz da lua. Não vai acontecer. Seja honesto e ofereça possibilidades para o seu cliente, que aí você não vai ter essa insegurança, beleza? Planejar as cenas e o roteiro. Tudo vem do roteiro, ou seja, da ideia que você tem. Sabe qual é o problema do roteiro, que para a maioria das pessoas, é que as pessoas costumam tentar pensar o roteiro de uma maneira super formatada, no formato Master Cines, três colunas e por aí vai. Só que, cara, o roteiro é uma grande ideia e ele é um grande mapa. Se você começa a quebrar a cabeça em como escrever, como construir o seu roteiro, a melhor maneira é você fazer da maneira mais simples. Coloque em tópicos, escreva suas ideias, solta mesmo a mão e sem ficar tentando fazer, nossa, coisas absurdas e mirabolantes. Vai no simples que dá certo. É a melhor maneira de você construir um roteiro e você vai evoluindo ele, né? Os roteiros, eles têm os chamados tratamentos. Você tem uma primeira ideia, você evolui essa ideia, você evolui novamente, você corrige algumas coisas, volta atrás. Então, é uma questão de tempo e é uma questão de ir passando e refinando o seu roteiro. Uma vez que o seu roteiro está consolidado, o que você faz? Você vai tentar visualizar isso, transpor isso para a imagem. Às vezes, a gente tem dificuldade de compor essas cenas. E sabe o que você pode fazer? Fotografe. Vai na locação, tira fotos, pensa nos ângulos que você está fazendo. Porque, às vezes, você acha que você tem que imaginar tudo na sua cabeça. Só que não. Usa o seu celular, vai na locação. Ou então, pega algo que seja semelhante ao que você vai realizar, tira fotos, cria um storyboard. Você não precisa desenhar o storyboard. Você pode fotografar e isso vai te ajudar a visualizar o que você está planejando. Próxima. Bem, nessa aqui, ele falou que o medo, a insegurança é do cliente não gostar do vídeo. Nesse ramo de casamentos e edição de casamentos que ele trabalha. É uma chance? Sempre é. Mas o que você tem que fazer? Dê o seu melhor, sabe? Dê o seu melhor. Conheça o material, vai com calma, faz com carinho, faz com detalhe. E, cara, mostra para o cliente um pouco desse processo. Conta uma história de como você conseguiu construir isso. O que você estava planejando com isso. E outra, conversa. Antes de você começar a fazer o seu vídeo, por que não conversar com o cliente? Sabe? Poxa, o que você está imaginando? O que você imagina? Você tem alguma ideia? Você tem alguma coisa que você realmente quer que eu mostre nesse vídeo? O que eu preciso colocar aqui que não pode deixar de estar nesse vídeo? Às vezes a gente acha que a gente tem que surpreender as pessoas o tempo inteiro. Não. Cara, a construção de um vídeo é um processo coletivo. Mesmo que você esteja trabalhando sozinho, você está construindo isso para alguém, o seu cliente também faz parte dessa construção. E quanto mais você conseguir colocar o cliente nesse jogo, ou seja, ele se fazer parte disso também, mais fácil ele gostar dos primeiros vídeos que você mostrar, dos primeiros cortes, das primeiras versões. Porque ele se sente parte daquilo. Próxima. Outra insegurança citada aqui é não ter uma edição em casa e ter que depender de usar os computadores da faculdade. Vamos inverter um pouquinho as coisas? Seja grato que você pode usar os computadores da faculdade. Pode ser que tenha muita gente que está tentando fazer vídeo e não tenha computador nenhum para conseguir segurar as edições. Tira o maior proveito desses computadores, faz acontecer, comece a fazer dinheiro com os vídeos que você está fazendo para você investir na sua própria máquina. Eu sempre falo, é muito importante investir numa boa máquina. Mas se você tem a possibilidade de começar, comece com o que você tem, junta uma grana, faz isso render para você, compra a sua máquina e você vai se ver livre disso. Uma hora você vai voltar atrás e vai falar assim, Caramba, eu lembro lá no começo que eu não tinha ainda o meu computador e eu usava os computadores da faculdade. Pô, quanta gente já não começou assim? Pessoas já não começaram usando o computador da mãe, do pai, de um amigo para começar? É normal. Só que tudo vem no seu tempo com o trabalho. Uma outra insegurança aqui é iluminação e fundo. Luz e fundo, iluminação de uma maneira geral. A minha dica para você é, joga tranquilo com a iluminação. Use fontes grandes, fontes difusas com boa intensidade. O que eu estou falando? Se você está com dúvida de qual o melhor desenho de luz que você vai fazer, faz uma luz suave e uma luz mais ambiente, mais space light, como a gente costuma dizer. Nesse vídeo aqui, como você está vendo agora, eu tenho as luzes na minha sala, estão todas ligadas. E eu tenho um ataque que está vindo aqui, que na verdade ele está sendo refletido na parede. Está vendo como ele está suave? Ele funciona super bem para o que eu estou fazendo aqui. É mais fácil, às vezes. Não é porque aqui eu estou jogando no mais fácil, mas na verdade eu precisava de praticidade. Hoje é domingo, eu estou gravando um vídeo à noite. Resolvi gravar, joguei a luz para a parede. Ótimo, ficou suave, ficou bonito. Estou usando as luzes da sala também. E aí eu já te dou essa outra dica. Fundo. Cara, crie fundos interessantes. Não joga a pessoa chapada na parede branca. Tenta usar a dimensão do fundo. Isso é uma coisa que é legal, sabe? Eu gosto muito disso. Você usar a dimensão da sala, do espaço que você tem, para você ter um decaimento, para você ter uma composição. Presta atenção nas linhas. Olha que legal essas linhas que eu coloquei aqui no teto. Elas direcionam o olhar do espectador para mim. Luzes suaves, luzes soft e com boa intensidade. E um fundo que seja interessante. Nunca cola a pessoa diretamente na parede. Não precisa ser uma parede branca chapada. Afasta a pessoa e tenta usar as próprias luzes, próprias linhas, próprios elementos do fundo para comporem a sua imagem. Vamos deixar essa insegurança de lado. Outra insegurança aqui é medo de não estar preparado o suficiente. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez a gente nunca esteja preparado o suficiente. O quanto é o suficiente? Você tem que estar preparado com o conhecimento que você tem agora e você tem que estar comprometido em dar o seu melhor. Fazer o que você pode fazer de melhor, com o maior cuidado possível, com a melhor técnica que você tem, que você conhece naquele seu momento. Porque toda vez que você sentir Nossa, eu estou super preparado para fazer qualquer vídeo. Vão aparecer novos desafios. Essa é a realidade. A gente nunca está completamente preparado para tudo. Mas a gente está sempre dando o nosso melhor. Então, nada de segurança de não estar preparado. Você está preparado para aquele momento. E você vai evoluindo. E esse frio na barriga que dá. Nossa, será que eu vou conseguir? No fim das contas, é isso que move a gente. Mais uma. Depois da Ozzy, minha única insegurança é tropeçar e cair na hora de filmar. Muito bom. Eu entendi. Achei massa para caramba. Que bom. Que bom que os nossos cursos te deram segurança para isso. E que bom que você está caminhando dessa maneira. E lógico, não deixe de usar fita crepe. O que ele está dizendo? Cara, estudou, focou, aplicou o que a gente ensina. Conheça o nosso curso de produção de vídeo. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. E vai te dar segurança. A gente cobre muito disso aqui, que as pessoas colocam como segurança, dentro do curso. Então, eu vou deixar um link aqui para vocês conhecerem também esse curso. E eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença na produção de vocês. Bem, outra insegurança aqui é saber se configurei a captura de áudio do jeito certo. É simples. Captura de áudio não é complicado. A gente fica, às vezes, confabulando e tentando ver se deu certo, se não deu certo. Primeira dica para você ter uma boa captura de áudio. Referencialmente, escuta o que você está capturando. As pessoas, às vezes, captam as surdas, né? Ou seja, você não escuta. E aí você não sabe o que está acontecendo. Então, monitora. Dá um jeito. Mesmo que o gravador esteja lá com o entrevistado, com a pessoa. Cara, dá um extensor de fone de ouvido. Coloca e escuta o que está acontecendo. Porque isso é a maneira de ter segurança. Fora isso, configuração de áudio, cara, simples. 24 bits, 48 kHz. É assim que eu gravo quase todos os meus vídeos, se não todos. E os níveis, batendo entre menos 12 e menos 6 de pico. Eu tenho um bom nível ali para trabalhar. Um pouquinho mais baixo que isso. Às vezes, um pouquinho mais alto que isso. Mas eu tenho certeza que isso aí vai te dar uma boa base para a captação de áudio. Bem, outra insegurança é não conseguir entregar o produto que eu queria por conta do meu PC fraco. Eu sei, não é fácil trabalhar com computadores mais fracos, né? Para edição. Cada vez mais os arquivos estão ficando mais pesados. Os softwares também estão demandando mais. Mas tenta lidar com a sua situação. Às vezes, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com o Proxy. Eu tenho um vídeo. Eu vou deixar linkado aqui como você trabalha com o Proxy no Premiere, por exemplo. Edita em Proxy e dá o seu melhor com aquilo. E dimensiona o que você está fazendo também de acordo com a sua máquina. Isso é uma coisa que eu sempre falo, inclusive, quando as pessoas começam a pensar em investir em novas câmeras. Você tem que lembrar que toda vez que você investe em uma nova câmera, existe toda uma cadeia que está por trás disso aí. Que não é só a câmera. Muitas vezes é também o computador, por causa dos arquivos. Às vezes são as novas lentes e por aí vai. Então, em relação ao computador, dá o seu melhor com o que você tem. Entenda também quais são as limitações da sua máquina e joga com isso. Quando a gente não tem muita opção, a gente tem que lidar com isso. E eu tenho certeza que dá para entregar. Só que você vai ter que achar um meio. Vai demorar um pouco mais? Vai. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai também. Mas que isso não seja uma insegurança. E assim que você puder, vai investindo em uma nova máquina ou fazendo um upgrade na sua máquina. Bem, um aqui que não é nem uma insegurança, é mais uma pergunta, mas faz sentido também. Dá para fazer um job sem iluminação nenhuma? Sim, é possível fazer job sem iluminação elétrica nenhuma. Não sem luz nenhuma, lógico. Senão o negócio ia ficar completamente preto, não ia funcionar. Tenta tirar proveito da iluminação do local que você tem e outra. Se você não tem luz nenhuma, tente usar ao máximo a luz natural. Vai fazer uma entrevista dentro de um apartamento, por exemplo? Aproxima a pessoa de uma fonte de luz, como uma porta aberta, como uma janela também. E tente tirar o melhor proveito dessas luzes, principalmente luzes naturais. Se você tiver que lidar com luz artificial, uma dica que eu te dou também, para você ganhar um pouco mais de segurança, é ter sempre com você no carro ou por perto um isopor. Porque às vezes você consegue fazer rebatimentos e direcionar as suas luzes, para que você não fique com as luzes muito superiores e com sombras muito marcadas. Dá para fazer vídeos sem iluminadores, mas você tem que ser inteligente no seu setup. Bem, outra insegurança é de não estar enquadrando os takes corretamente. Como lidar com isso? Uma dica que parece simples, parece boba, mas é, treine seu olhar usando a fotografia. Começa a fazer isso, sabe? E começa a testar. Pensa o seguinte, se eu fosse entrevistar alguém agora, como é que eu ia enquadrar essa pessoa? De que lado eu colocaria ela? Onde é que eu colocaria minha câmera? Seria mais alta, mais baixa? Para um lado, para o outro? Como eu configuraria minha câmera numa situação dessa? E começa a fazer esse exercício. Sabe? Olha objetos, fotografa. Olha elementos, fotografa. Olha paisagem, fotografa. Começa a treinar seu olhar fotográfico, que você vai ganhar mais segurança na hora de fazer os seus enquadramentos na hora do vídeo. Essa aqui é boa. Não consegui atingir a minha expectativa. O que você faz com as suas expectativas? Você coloca ela lá e você dá o seu melhor para chegar até elas. Só que como você vai dar o seu melhor para chegar até elas? Fazendo uma produção principalmente cuidadosa, bem planejada, tentando dar o seu melhor em todas as etapas. Não adianta nada você colocar uma expectativa lá em cima, fazer um trabalho lá embaixo e ficar frustrado depois porque não chegou onde você queria. Se você sobe as suas expectativas, suba também o seu comprometimento com o seu trabalho. Será que você vai sempre chegar onde você queria? Talvez não. Mas se você conseguir sempre buscar chegar onde você quer, eu tenho certeza que a chance é de você muitas vezes superar essas expectativas. Mas não deixa essas expectativas frustrarem você. Uma coisa que é muito importante é na hora das nossas produções de vídeo, a gente se conhecer, a gente entender quais são as nossas limitações, entender onde a gente é bom e conseguir evoluir. Tanto onde a gente é bom, quanto onde a gente não é tão bom assim. E isso vai te ajudar a chegar às suas expectativas. Mas lembra de uma coisa, fazer vídeo é um jogo de expectativas. Não são só as suas expectativas. Tem as suas expectativas e também tem a expectativa do seu cliente, que está lá do outro lado da câmera. Bem, então é isso. Essas são algumas dessas inseguranças que as pessoas compartilharam comigo. E eu quero aqui deixar meu agradecimento a todo mundo que comentou nesse post do Instagram. Cara, obrigado de verdade por compartilhar isso. Às vezes é difícil a gente assumir isso. Que bom que vocês puderam compartilhar. Eu não coloquei o nome das pessoas que compartilhou isso aqui, até por uma questão de sigilo. Eu não queria que elas se sentissem expostas. Mas uma coisa é, não são essas pessoas. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo agora, tem alguma dessas inseguranças também. Que isso já passou na sua cabeça em algum momento. Que já aconteceu com você. Ou já foi uma insegurança também. Então, aqui eu vou deixar um pedido para você. Marca alguém. Compartilha esse vídeo. Manda o link para o WhatsApp. Para alguém que pode ser ajudado por esse vídeo. Para alguém que está inseguro com algum detalhe em termos de produção de vídeo. E que eu tenho certeza que esse vídeo pode destravar com essas pequenas dicas. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. E tchau, tchau.